Oi, fatura a condição Elias no beat Yeah, baby Me vendo a vida como se fosse não dar, baby Sega minha adrenalina, não acaba amanhã, baby Yeah, baby Yeah, baby O próprio, o próprio Yeah, baby Ah, I got Amor Ales lidt, me vote a sugar, baby Yeah, muito bem, eu compingo, vai, cocktails, baby Yeah, baby Apes lá caramem com alibugou, não vote a Glas Yeah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, até Apes lá caramem com alibugou, jáρέ certains muitos, nós votamos a gelar Yeah, me vendo a casa, daqui Apes lá caramem com alibugou, não vote a trade Drap, drip E eu nem bloco a minha fé, onde que eu esteja eu vou com você Muto bagulho, alma, tem a nave, mas sem você é um assunto grave E no sul, leva esse bem, parecida da gente já tem Se tu mais chorar o braço, vem mais de bom, minha fuga Tô na nave no modo flash, que a minha dica tá bom lá Dá mais coisa pra noite fumar, vem comigo até amanhã, bem Tudo em tempo pra ti, tempo comigo, eu faço buscar Segureza, minha clica, é mesmo contigo, que a trova não cai Sou do vazio do trevo, é tempo com o pac mesmo, eu não vou ver Contigo eu consegui, graças a Deus Mas que eu consegui, graças a ti, hoje eu tô aqui Bem, não vou te largar, eu vou te valorizar, baby, não é barro que é nada No trevo, não vou te largar, porque eu sou mesmo ruim, que mal, que tá bom Eu não vou te deixar Esses niggas só falam muito das minhas quais Os que falam, não é pra querer evitar Eu já fui um outro level, tô, ó, claro que eu tô, ó Niggas não tem alcação, vou telefone, não vou de bom Eu nem te sempre provei, que eu sou bom do que eu faço Não vou a laver a seguir Tudo com a mano especial, bro Digo só o trapo, yeah Não quero saber, yeah Se vai se entender, yeah Vai lá tá fute, yeah Mare no bolso, yeah Digo no bambu, yeah Sempre com o bolso, yeah Gosto com os marros, yeah Ai tu demandais você, ó Cuau, ócaste já, nós me delimifico Tá sendo tutha, ócaste já, mano Ánewra, ômóa, ômóa Veis, ócaste já, mano Tá sendo tu kro-vindo, não sei Quenhar, ty tua, mano Calte até day ù æ Arê Gosto com os marros, até Alê Fauta será, sé jutce já,边 Transcrição para nuestros países Depois do bom quando me grita no vídeo que está a nascer Morte da minha rua porque ela sabe que a nave é minha É um dia aos céus, é um problema completo Sabe que a nave é tua, vamos junto para a lua Me leva a ver como é tua dentist Ai todo, escol Ana leque, me refanto Street Tu faz boja, comigo缓, maté a nape Trata nada, comigo no potencia, trip Obrigado.